Pode ter sido o motivo de um homem matar, tentou matar o outro por causa de um roubo de celular. O Kleber Alves Rodrigues, de 25 anos, está preso, suspeito de dar várias facadas em outro homem. É, a vítima está internada em estado gravíssimo. Eu também não gosto de ladrão, não. Eu tenho raiva de ladrão. Mas daí dá facada? E ele assumiu? Ele falou mesmo? Não, deixa eu ouvir. Ele falou que queria que morresse? Ele foi pra dar facada pra me matar mesmo? Deixa eu ouvir. Se ele morrer, você vai se arrepender? Vou não. Eu quero é que ele morre mesmo. Não tem que desculpar ninguém, não. Que isso, rapaz? Que isso, gente? Por causa de um celular. Eu também não gosto de ladrão. Eu não gosto de ladrão, mas aí chama a polícia. A polícia faz a parte dela. Justiça com as próprias mãos não acaba bem. Quem tem os detalhes deste e de outros casos? Polícia! Polícia! Aqui no Alerta... É? É ele, meu amigo, meu irmão, Renato Rios Neto. Chega mais, Renatão! Agora é comigo! Renato Rios Neto. Hora do jornalismo policial raiz. 110% de disposição. Show Nutella. Sai pra lá. Aqui não. É hora do quê? Do quê? Da casa cair. Sossega o seu dedinho nervoso. Sossega o seu dedinho nervoso. E guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus. Porque o Alterosa Alerta está aqui atipelando. Cadê o Giroflex? Cadê o Giroflex? É, militares do Tático Móvel do 39º Batalhão. A Águia! A Águia! Sede altiva e vigilante fizeram a casa cair para um homem de 25 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio. Deu facadas em outro homem de 26. Por quê? A alegação. Um furto. Um furto do celular. Ninguém me contou nada. Eu fui lá conferir. O Alterosa Alerta, como sempre, em cima do fato, militares do Tático Móvel do 39º Batalhão fizeram a casa cair para um homem de 25 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio no bairro Amazonas, em contagem. Motivação fútil, banal, por causa aí de um celular. Soldado, como é que foi que tudo aconteceu? A equipe do Tático Móvel recebeu, via rede rádio, informações de uma tentativa de homicídio na rua Alvarenga Peixoto, aqui no bairro Amazonas. De imediato, essa guarnição deslocou até o local, onde um indivíduo já estava sendo socorrido pelo SAMU e o autor já havia evadido do local. Em determinado momento, a guarnição, com o tirocínio policial, avistou o indivíduo com as mesmas características. No momento da abordagem, o indivíduo, ele nos confessou o crime. Ah, mano, já tem mais ou menos um tempo, já que ele roubou meu celular, ele pegou e fugiu para a casa do pai dele. Depois ele apareceu, eu peguei na corrente, trombei com ele, peguei e correu atrás dele. Você acha que ele vai morrer ou que ele vai sobreviver? Pelo jeito eu estava vivo, foi só no braço. Se ele morrer, você vai se arrepender? Vou não, eu quero é que ele morra mesmo. Não tenho desculpa a ninguém, não. É isso, meus amigos, suspeito preso, vítima em estado gravíssimo, tudo por causa de um furto celular. Claro que ninguém quer ser roubado, ninguém quer ser furtado, mas a violência não é a solução. Porque agora, o que roubou está para morrer, está em estado crítico e o que foi vítima, supostamente vítima, está preso atrás das grades. A casa caiu. É, meu amigo, minha amiga, é um canão arrumado do Tático Móvel do 31º Batalhão. Ah, e a segue, altiva e vigilante. Agora, Thiago Reis, é aquela história, né? Pô, ninguém quer ser furtado. Eu estou levando em conta o que ele disse, porque vai saber se é isso mesmo, né, Thiago? A polícia civil que vai investigar. Esse ódio todo só por causa de um roubo celular, galera? Está parecendo que é coisa antiga, não sei. Deixa a polícia civil investigar. Parece treta antiga, Renato. É isso, né, porque foi muita raiva, né? Que isso? Já deu uma facada no cara, disse ele que a faca estava no chão também, não sei, né? Brotou no chão a faca, Renato? Isso aí tudo aí a polícia civil vai investigar, né? E ele assumiu para você mesmo, né, Renato? Mas você viu que... Vamos ouvir de novo. Ele estava no... Como se diz, com sangue no zóio. No veneno. Com sangue no zóio, veneno mesmo, puro ódio no coração. Falou que quer que o cara morra. Vamos ver. Vamos morrer, você vai se arrepender? Vou não. Eu quero é que ele morra mesmo. Não tem desculpa a ninguém, não. Doideira, Thiago! Que isso, Renato? Agora é, pô. Eu tenho raiva de ladrão, já te falei. Não gosto de ladrão, não. Eu sei que tem um bicho que imitar o sangue é o tal do larápio. Não, e se furtar meu celular, você sabe que eu até morro, né, tio? É, é uma parte do corpo do Renato que vai embora. Mas... Mas se acontecer, tem que chamar a polícia, né, Renato? Exatamente. Chamou o Tático Morgan. Você viu que aí... Os caras chegaram, ó... É difícil pegar um flagrantão assim, né? Logo depois do crime, o cara já tava correndo lá, tentando fugir. Já chegaram assim, ó... Perdeu! A casa caiu! É fácil não, Renatão. Não é fácil não. Ô, Renato! É a banalização.